Música 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 Elefante tocando Alô Que? Geraldo? Que que foi agora? Que que ta pegando agora Geraldo Não Eu to aqui na cidade agora O que? Tem uns caras aí denunciando a gente Que vão Que a polícia vai Vai, 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 como é que vai falar Vai falar com eles, é? Pô, cara E aí, como é que a gente vai fazer? Quer que eu elimine eles? Pô, mas passa aí no GPS e Usa o, como é que eu vou saber quem que é eles, cara? Ó Beleza, recebi aqui Tá bom, Geraldo, vou ver Vou aí nos pontos aí, mas... E aí, como é que eu faço? A segurança vai tá apertada em cima dele, não vai? Ou não? Eu não tô em proteção, eu não testemunho em nada Ah Então, beleza Vou lá então Tem um aqui Falou, Geraldo said Tem um aqui, tem um aqui Pô Eu vi alguém ali Eu vi quem ali Um já foi, um já foi. Ainda bem que eu tinha essas bombas aqui do gringo lá no outro carro, passei pra esse e fechou daí. Vamos lá no outro, vamos lá no outro. Onde que é o endereço? Pode ter um GPS aqui. Tá pertinho, tá pertinho. Vamos lá, vamos lá. Matar esse maluco aí. O cara não dá trabalho pra nós ainda. A gente se denuncia a gente, fudeu a nossa vida. Tá de boa a nossa vida. Eu tenho que ficar fugindo da polícia toda hora aí. Mas tamo fudindo, já fugindo da cadeia agora, fudeu. Opa, botei aqui dentro, parece. Nossa, também não tive o dia. Vamos lá, galera. Acabou as bombas, meu amor. Um tiro mesmo, né? Fudeu aqui. Acabou as bombas, vai no tiro. Porrada e bomba. Morte, você fudido assustador. Ah! 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 Ah, morre, caralho. Ah! 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 Prisca, prisca, todo mundo! Go to hell! Ah! 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 Doứng I. Ah! Ah, vai, 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 vai. Tá com o policial. Ah, não morre, molo? Vaza, 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 vaza. Boa, essa arma vai me ajudar pra caralho. Police, policia. Sai fora, sai fora. Nossa, caralho! Vamos lá! LSBD, volta aqui! Não tem lugar para correr! Só dê-lo! Vamos lá! Frenética, tadinha, agora! Nossa, isso tá frenética, mano! Tô dando copo pra mim! Fudeu, 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 fudeu! Vou pegar o outro, não é? Tem foto de GPS que tá rolando ali, mas... Fudei minha vida! Isso vai de mim! Caralho! Fudei! Vai! Fudei minha vida! Fudei minha vida! Cadê ele? Você tem que falar! Cara de festa, mas cadê? Caralho! Fudei meu carro aqui! Fudei minha vida! Eu tô indo! Eu tô aqui em baixo! Fudei meu carro! Fudei minha vida! Fudei meu carro! Fudei meu carro aqui! Sai, polícia, deixa de paz Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Cai muito alto, caralho Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Vai dar pra cá escutar Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu P Explora a luz! que eu tô fudindo essa policia está em paz caralho aliás não que a policia está diminuindo frenética, a policia está diminuindo nossa a policia está foda os gramados cara sai fora sai fora, sai fora a policia está... e o dentro está ali caralho caralho esconderijo armamento pará o jano 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 o jano jano bom 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 o ó o ó o legal o a federalidade a sacerdote o E aí E aí E aí Frenética! Frenética vem em mim, caralho! Tio! Taço! Frenética vem em mim! Lute. Tendi o ultimo. Escondido aqui dos caminhoneiros. Não sei o que ele esta fazendo aqui não mas... Está esperando a polícia talvez caíra alguma coisa. Tirar aquele maluco na bala. Caraca, morre, desgraçado Deixa a arma lá dentro do carro, cara Mais arma aqui Se fuderam, viado Se fuderam Isso aí já era bobasada aqui Antes que a polícia brote aqui Caralho, fui fudido pegar esses caras aí, mano Polícia sumiu, tava na minha cola aqui Não dá nem carrapato, não dá de mim Enfim, eu vou ter que ir lá na No oficina do gordinho Tava limpado nesse carro aqui Todo fudido, todo cheio de tiro, vai dar muito alarme